Ele já estreou com uma bela vitória e, repito, com dois jogadores a menos. Isso daí é importante. Jogadores da base, eles não se entregam, não abaixam a cabeça, nem tem medo de cara feia. Se tiver um jogador expulso, eles vão jogar por aquele expulso. Se tiver dois, vão jogar pelos dois expulsos. Saudações, Jogro Negras. Falando mais uma vez da nossa base, que me dá muito orgulho e muita alegria falar dos garotos. Para vocês terem uma ideia, não vou me alongar muito, não. Mas nós estamos na liderança. Eu vou falar agora do campeonato estadual, sub-15. Flamengo é líder. Sub-17. O Flamengo estava jogando com dois times, porque estava disputando um campeonato nos Estados Unidos, um torneio, e nós estamos na vice-literança, no sub-17. Sub-20. Flamengo é líder também. Então, três categorias. Dois nós somos líderes, sub-15, sub-20. E sub-17 nós estamos na vice-liderança, mas vamos chegar na liderança com facilidade, eu não tenho dúvida nenhuma. O sub-17 estreou no campeonato brasileiro contra o Botafogo na Gávea. vencemos por dois a um, com dois jogadores expulsos. Terminamos a partida com nove atletas apenas. Os gols foram do Lázaro e do Samuel. Lázaro também é um artilheiro extraordinário. Ele era sub-16, agora está na categoria sub-17. Tanto o sub-15, como o sub-17, sub-20, nós estamos renovando os garotos. É uma equipe jovem, é uma equipe que muitos jogadores no sub-20, por exemplo, têm 17 anos. Então, pulando sempre etapas. O Flamengo vencendo o Botafogo, ele já estreou com uma bela vitória e, repito, com dois jogadores a menos. Isso daí é importante. Jogadores da base, eles não se entregam não, não abaixam a cabeça não, nem tem medo de cara feia. Se tiver um jogador expulso, eles vão jogar por aquele expulso. Se tiver dois, vão jogar pelos dois expulsos. Foi assim que aconteceu, parabéns ao sub-17 do Flamengo, campeonato brasileiro, estreando com vitória sobre o Botafogo. O sub-16, como eu já tinha feito um vídeo anteriormente, ele foi bicampeão mundial em Dubai. Com uma larga vantagem em todos os jogos. Demos uma goleada no Atlético de Madrid, em várias outras equipes, até chegarmos ao título. Portanto, é isso, nação. Categoria de base do Flamengo, sempre honrando e respeitando a nação rubro-negra, a nossa torcida e a nossa camisa, o nosso manto. Eu queria lembrar o seguinte, nesse sábado, dia 27, quem quiser e puder acompanhar, Flamengo e Macaé na Gávea. Sub-15 vai jogar às 15h20, 13h20 da tarde. O sub-17, também contra o Macaé, também na Gávea, vai jogar mais cedo, 13h30. Ou seja, uma e meia da tarde. Vamos prestigiar os garotos, porque eles merecem sim. É alegria, é satisfação ver esses meninos jogando como gente grande. E vários jogadores aí que têm um futuro certo, como jogadores profissionais. Mas eu espero que permaneçam na Gávea, porque nós temos muitas joias que não são muito badaladas ainda. Mas nós temos, sim, jogadores que vão, na minha opinião, andar no futebol, vão dar passos largos para o sucesso dentro do Flamengo. Saudações, rubro-negras. Saudações, eu vou, na minha opinião, andar no futebol.